O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, a gente fala agora dos furtos registrados em Três Lagoas, hein? Porque os furtos não param. Desta vez, uma residência no Parque São Carlos foi furtada, Alfredo. Infelizmente, uma casa foi invadida. No início da tarde de ontem, a polícia militar foi chamada após as vítimas. Um casal que chegava na residência perceber que o portão estava aberto. Ao perceber que os proprietários da casa haviam chegado, um homem acabou saindo debaixo do portão, que é basculante. Saiu caminhando como se nada tivesse acontecido, nem olhou para os donos da casa. Os donos da casa ligaram para a polícia militar e passaram a seguir esse homem de 27 anos, que foi abordado ali na rua Marcondes Garcia Leal, no bairro Parque São Carlos. E com ele, os policiais encontraram uma mochila preta. Dentro dessa mochila, vários produtos alimentícios, que segundo as vítimas, seriam de dentro da casa. Entre eles, salgados, bolo, também pão, pão de forma, achocolatado, uma garrafa de óleo. Além disso, R$ 100,00, que a vítima disse que era dela que estaria na bolsa. Para os policiais, o responsável por esse furto disse que teria ganho um dinheiro fazendo um bico e pago esses produtos em um mercado. Só que não teria nota fiscal e não teria como provar onde teria feito o bico. Foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por invasão de propriedade e também por furto qualificado. Os produtos foram ressarcidos para as vítimas e o rapaz de 27 anos, que já tem passagens por furto, entre outros crimes, acabou sendo levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde vai aguardar pela audiência de custódia para saber se vai responder em liberdade pelo processo ou se será transferido para o presídio de segurança média. Alfredo Neto, mas os furtos não param por aí, hein? Duas motocicletas foram furtadas aqui em Três Lagoas e um comércio assaltado, Alfredo? Isso mesmo, Ana. 21 horas e 20 minutos da noite de ontem. Esse foi o horário em que dois furtos foram registrados de moto. O primeiro acionado à polícia militar via 190 a comparecer no bairro Quinta da Lagoa, ali próximo à Alvorada, aonde um pessoal que estava em um clube festejando, acabaram aí tendo a surpresa de uma moto que estava na frente desse clube, uma Honda Bis de cor branca, ter sido subtraída. A polícia que já estava com essa informação e fazendo rondas para tentar localizar essa moto, acabou recebendo a informação no mesmo minuto de que uma segunda moto havia sido furtada, só que desta vez no bairro Jardim Alvorada, aonde uma moto NXR 200 cilindrada, que estaria em frente de uma residência, havia sido levada. Moto essa de cor vermelha e os policiais então começaram a fazer rondas atrás dessa motocicleta. No mesmo momento em que os policiais faziam rondas para tentar localizar essas duas motos, Ana, um comércio aqui na área central, na rua Dr. Munir Tomé, que vende hot dogs, acabou invadida por um homem que, armado com uma faca, colocou a faca no pescoço da atendente e anunciou o assalto, subtraindo alguns valores que estariam no caixa. O valor levado por ele não foi divulgado. A polícia fez rondas, mas não localizou esse homem que, segundo informações, teriam fugido em um carro. Por volta de meia-noite, a polícia recebeu informação de que a moto NXR estaria sendo empurrada por uma dupla no bairro Guanabara. Foi feito rondas e a polícia acabou pegando as informações, as características dessa dupla para tentar fazer a prisão, mas até o momento não foram identificadas. do Ana.